Ai meu Deus Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e hoje eu vou reagir ao clipe do João Guilherme Então já deixe seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo Compartilhe pra criança mais próxima de você E aperte no sininho pra receber as notificações Vamos lá? Então gente, o nome da música é o nosso som Vamos começar Pronto Olha como começa gente Que bonito Olha como enchador Olha que legal Nossa gente, que bonito Olha que bonito Olha o cenário que tá aparecendo Muito bonito A roupa daí também tá muito bonita Adorei O que massa também Olha Olha os corações Tem um coração aí O cenário é bonito Gente, adorei o cenário A roupa daí também é muito bonita A roupa daí também é muito bonita Olha Olha Gente, olha Como você tem a placa A coisa grande Tem várias plaquinhas assim Pequenininhas É muito bonita Gente, a roupa daí também é muito bonita Gente, acabou Então gente, adorei o clipe do Jean Guilherme Adorei O cenário tava lindo Maravilhoso A música é muito bonita Muito bom Então gente Que pena que acabou Que acabou, né Que pena Então gente Já deixa o seu like Escreva no canal aqui embaixo Compartilha Mais pra cima de você E ative o sininho Da notificação Pra receber todos os vídeos do canal Tchau Você não deu nota Xiii, é verdade, né Gente E a nota é 10 mil Muito bom Adorei Então 10 mil Resume tudo Que eu adorei Então Adorei Tchau Sim Adorei, gente Que bonito A música dele E aí E aí E aí